Esse cara tá querendo me testar. Você tá querendo me testar, né? Você quer velocidade? Então, vamos mostrar a velocidade pra você. Magazine XI, promoção do Dia dos Pais, incrível, olha só. Camisas, manga curta, copelini, 250. Olha as opções de cores que vocês têm aqui. Também, essas aqui são camisetas manga longa listrada, 250, opções de cores pra você aqui. E essa aqui é uma, como é que é? Blusa feminina, de manga, boca de sino. Olha, você já viu isso que legal? 250. Calças em cóton, boca de sino, 330, essas aqui. Qual que é? Essa aqui é boca de sino aí, né? Agora tem também com o pezinho, olha só. Fusou com o pezinho, 330 também. Por 330 aqui no Magazine XI, moletom, calça de moletom, felpado, olha só as opções de cores. Sem felpado também, 330. Camiseta viscosa e estampada, quanto? 330, opções pra você. E aqui embaixo tem viscosa e lisa. Hum, uma delícia essa daqui. 330, opções pra você. Dia dos Pais. Camisetas listradas, manga curta, 330. Tem listra menorzinha também, 330 pra você. Aqui é listra maior, manga comprida, quanto? 330, opções de cores das listras pra você. Camiseta polo, quanto? 399. 399. Aqui também, vamos ver se eu consigo, vamos lá, rápido. 399, isso aqui é viscosa e estampada, super lindo. Olha as opções que tem. Masculina, Dia dos Pais. Javanesa, feminina, 399, manga comprida. Essa daqui é a jacar. Jacar, né? Manga comprida, jacar. 699, isso. E tem também gorgurão. 699 com pezinho, hein, gente? Esse daqui é o blazer em linho. Perolim Bras Pé, ó. 999, feminino. E as calças sociais masculinas, 999. A promoção é só até sábado que vem, domingo, das 9 e meia da manhã. Amanhã, né? Das 9 e meia da manhã até as 6 da tarde, Avenida Domingos de Moraes, 2828. Próximo ao metrô? Santa Cruz. Telefone é o 544-4573, Magazine. E Xzaki. É isso daí. Legal.